Um acordo de cooperação entre BNDES e Fiesp prevê mais acesso de micro, pequenas e médias empresas às linhas de financiamento do banco. O cartão BNDES deve voltar dentro de quatro meses e facilitar o acesso a empréstimos com taxas de juros especiais para projetos inovadores. A previsão foi feita pelo presidente do banco, Aloysio Mercadante, durante a participação em um evento na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Eu espero voltar logo aqui para dizer que o cartão BNDES voltou, vai facilitar o empréstimo, nós vamos ter um novo marco fiscal, vamos ter que ter controle por causa da inadimplência. Ele falou sobre a retomada das parcerias com o Banco do Brasil e a Caixa e criticou a desoneração de impostos de carros elétricos importados, da taxação da produção interna e defendeu a indústria automotiva nacional. Nós temos que fomentar o investimento, a produção aqui, o chão da fábrica, onde gera emprego. É esse o esforço de uma política industrial que o governo vai começar a discutir, vai estar em processo interno de discussão acelerada, a Fiesp vai participar do Conselho de Política Industrial. A Fiesp vai participar do Conselho de Política Industrial.